Olá, hora da boia desta quinta-feira, dia 25 de novembro está no ar. Vamos para o nosso resumo de notícias. Ontem foi assinado mais um acordo da campanha salarial. Desta vez, o acordo garante reajuste de 11,08% a bônus salarial de 26% a renovação da convenção coletiva para os companheiros e companheiras que trabalham nas empresas fornecedoras de produtos e serviços de projeto, montagem e manutenção de cozinhas industriais, o Sindal. As negociações continuam com os grupos que ainda não fecharam acordo. A representatividade da categoria em Osasco está reforçada. Isso porque as nossas diretoras Eteovina, Guimarães e Creuza de Oliveira tomaram posse ontem como membro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Osasco. Eteovina como titular e Creuza como suplente. O Espaço da Cidadania e seus parceiros pela inclusão realizaram ontem o 14º Encontro Anual que, além de fazer um resgate sobre as principais ações do espaço neste ano, também compartilhou experiências de inclusão e informação sobre capacitismo, sobre o Guia de Inclusão da OIT, Organização Internacional do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. Você encontra mais informações logo mais no site do Sindicato. E hoje começa os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. O objetivo da campanha é chamar a atenção da população e eliminar todas as formas de violência que mulheres e meninas de todo o mundo sofrem. Até o dia 10, este assunto será ainda mais presente nas assembleias e nos meios de comunicação do sindicato. Faça parte desta luta. E o Hora da Boia termina por aqui. A gente deseja uma ótima tarde para você. Fique bem e até mais. Fique bem e até mais.